Música 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 Alô meu presidente Antônio Rodrigues Alô da diretoria Tá chegando Chega junto meu presidente Música Boa noite Boa noite Essa avenida maravilhosa do samba Estamos aqui Música Cidade independente do Coroado Mais uma vez Para abrilhantar Esse belíssimo carnaval que Manaus tem Queremos dizer a todos Que por infelicidade do destino Tentaram nos boicotar Hoje Isso foi uma pouca vergonha Coroado joga limpo Coroado é transparente Não acreditava que eu tinha tanto poder assim Para tentar destruir o nosso desfile Mas nossa cidade vai mostrar Que ela é pequena Não Ela é muito grande Que muita gente pensa Ela vem para levantar a poeira e agitar O carnaval 2012 Mas não poderia Acima de qualquer coisa Agradecer o nosso presidente Na GESMA O doutor Elimar Cunha Um verdadeiro guerreiro Que não Mede esforços Para que o nosso carnaval seja rico De todas as qualidades É um verdadeiro guerreiro Não vai ser qualquer coisinha Que vai derrubá-lo Sabe por quê? Porque nós estamos do lado dele Estamos para o que deve é E assim Vem a nossa cidade Independente do Coroado Uma verdadeira guerreira Uma verdadeira guerreira Que vai derrubá-lo Vem a nossa cidade Valeu presidente Alô comunidade Agora é a hora de mostrar A nossa garra A nossa luta de todo ano Chegou a hora de provar para todos Que a mocidade independente é forte Que a mocidade independente é luta E a mocidade independente é garra Vamos entrar nessa ferida Cantando, chamando Em uma só voz Nós somos a mocidade independente E todos, todos tem que respeitar Chora meu caboclo de ouro Amor do medo Aquele abraço, muito obrigado Quem é isso? Um bom, um bom, um bom, um bom Um bom, um bom, um bom Alô, comunidade Entre aqueles Um bom, um bom, um bom Um bom, um bom, um bom Oh, 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 oh Oh, 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 oh Está chegando a esquina da Sérgio do Brasil A loucura cidade independente É loucura militar aqui do paladro É loucura torcida ao pé de amarela Minha bateria é colado de ouro Meu presidente é o meu amigo Meu pai, minha filha A todos os diretores da escola Muito obrigado Loucura Diz como é que é Sim, bom, bom, bem, doido Está chegando a gozinha da Sérgio do Brasil É loucura da Sérgio do Brasil Terra de gente guerreira Carriborio da humanidade É loucura da Sérgio do Brasil 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 Música 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 Música